Na delegacia, um dos suspeitos não economizou as lágrimas ao dizer que estava arrependido. Ele, Matheus Silva dos Santos, de 18 anos, conhecido como Chocolate, e Ricardo Melo dos Santos, de 20, foram presos por suspeita de assaltar esta choperia e restaurante no bairro Aleixo, zona centro-sul da capital, na tarde da última quinta-feira. Na ação, os suspeitos se passaram por clientes até anunciar o assalto. Sob ameaça, eles roubaram pertences de clientes e toda a renda do caixa do estabelecimento. Para fugir, a dupla ainda roubou o carro de uma mulher. Segundo a polícia, os suspeitos já praticaram roubos semelhantes, mas ainda não respondiam processos. A dupla foi presa quando se preparava para fugir de barco para o município de Nova Olinda do Norte, a 135 quilômetros de Manaus. A arma utilizada no crime ainda não foi localizada. Já o veículo usado na fuga foi abandonado pelos suspeitos no bairro Parque 10. Com a ajuda de câmeras de vigilância do local e também do CIOPES e com o nosso serviço de inteligência, nós conseguimos identificar os elementos no dia seguinte. No dia seguinte, a prisão deles foi efetuada. Um deles foi preso em casa, já saindo para o centro da cidade, onde eles se encontraram com o outro. E de lá eles já iam fugir para Nova Olinda do Norte. Matheus alegou que resolveu assaltar o estabelecimento com o comparsa porque estavam desempregados. Ao confessar o crime, ele revelou que o revólver, que também ficou na mira de uma desembargadora, foi comprado com o dinheiro da rescisão. A resposta rápida não é por conta de existir A ou B no local. Evidentemente que eu não vou citar nomes de quem estava no local, porque são vítimas, como todas as vítimas. Mas nós temos procurado sempre dar uma resposta rápida na medida do possível. Legenda Adriana Zanotto